Olá pessoal, hoje eu vou abordar as fake news de que as vacinas para Covid-19 não são seguras porque foram desenvolvidas muito rapidamente. Sou Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Bom, o objetivo de vacinar é induzir uma resposta do nosso organismo através da introdução de um corpo estranho, que não faça mal, mas que engane o sistema imune da pessoa de forma que se produz uma resposta imunológica de proteção. Então assim, ter inchaço, ter algumas dores no local, dor de cabeça, cansaço físico, um pouco de febre, em algumas pessoas é normal e até desejado porque é o seu organismo produzindo exatamente a resposta imunológica para combater aquele corpo estranho. Porque aí quando você tiver contato com o vírus selvagem, real, o seu organismo já vai estar treinado e prontinho para produzir os anticorpos e a resposta de memória para te proteger. Então, as vacinas, elas não protegem apenas o indivíduo vacinado, mas elas protegem toda a sociedade. Todas e todos que não puderem se vacinar por razões médicas, políticas ou até religiosas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje nós temos cerca de 240 candidatas vacinais sendo testadas. Era muito mais do que isso, mas algumas já caíram fora da corrida por causa de segurança. E temos 10 já com aprovação temporária para uso emergencial autorizado. Isso é fantástico, né, gente? Mas como nós temos vacinas contra a Covid tão rápido? Bom, a ciência avançou muito nos últimos anos, muito conhecimento acumulado por décadas possibilitou uma resposta mais rápida. É uma pandemia, afeta o mundo inteiro, países ricos, países pobres, é uma ameaça global. Muitos pesquisadores, muitas empresas devotaram seu tempo para o desenvolvimento apenas de vacinas para a Covid-19, muito financiamento, impressionante. O compartilhamento de resultados entre cientistas foi algo, né, nunca visto na história da ciência. O sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 foi muito rápido, né, ela já ocorreu lá em janeiro de 2020 e possibilitou, por exemplo, uma aceleração no processo, porque várias dessas vacinas, elas são baseadas exatamente naquela proteína externa do vírus, do SARS-CoV-2. Não a Coronavac, né, porque essa é baseada na tecnologia de vírus inativado, né, de vírus morto, que nós conhecemos desde os anos 1950, gente. Mas as vacinas de vetor viral, como de Oxford, da Johnson & Johnson, do Instituto Gamaleya da Rússia, elas são inovadoras, né. Elas usam adenovírus como suporte. Adenovírus são vírus que causam resfriados comuns em chimpanzés ou em seres humanos. E todas elas são geneticamente modificadas, por exemplo, com fragmentos do vírus, com pedaços do vírus. Exatamente para produzir a proteína Spike lá no nosso organismo, né, que é a proteína que é utilizada pelo SARS-CoV-2 para invadir as nossas células, né. O objetivo é ensinar o sistema imunológico a reconhecer o vírus SARS-CoV-2 usando apenas um fragmento do material genético deles. Mas essas tecnologias não começaram a ser estudadas ontem ou ano passado. Elas já vêm sendo estudadas desde a década de 90 para doenças como gripe, zika, câncer de próstata, chikungunya, SARS em 2002, MERS em 2012, Ebola em 2016. Mesmo as plataformas da Pfizer e da Moderna, que usam o mRNA, que é o RNA mensageiro, já possuíam essas plataformas tecnológicas aí. Quando surgiu a COVID-19, eles apenas utilizaram um pedaço do RNA do material genético do SARS-CoV-2 para desenvolver a vacina deles, né. As empresas desenvolvedoras de vacinas estão comprimindo e sobrepondo, por exemplo, todas as fases no desenvolvimento de vacinas, fazendo de forma paralela, mas sempre garantindo segurança, gente, que é fundamental. Então nós vimos a fase pré-clínica em vítio ser feita junto com a fase pré-clínica em vivo em pequenos animais ao mesmo tempo. A fase em vivo em pequenos animais com a fase 1 em humanos, a fase 1 com a fase 2, a fase 2 com a fase 2B, a fase 2B com a fase 3, né, sempre paralelamente. O fato de ter muitos voluntários em todas essas fases de testes 1, 2 e 3 foi fantástico, gente. Acelerou muito esse processo, né. A fase 3, inclusive, ela foi rápida também porque nós temos o vírus circulando nesses vários países aí em que a curva nunca teve uma descendente, né. Então o vírus circulando facilitou uma fase 3 mais rápida. E as empresas, por exemplo, elas não esperaram um grande número de pessoas serem infectadas. Elas realizaram ensaios preliminares para verificar, por exemplo, a eficácia baseada em um determinado número de eventos, um determinado número de pessoas infectadas. Elas fizeram essa análise interina, né. E essa análise interina, que é a preliminar, inclusive, facilitou a autorização, né, para licenciamento para uso emergencial. A burocracia também foi muito menor porque as agências reguladoras, elas facilitaram a análise prévia, análise paralela das várias fases de estudos clínicos. Ao invés, por exemplo, de analisar os resultados de todas as fases num único pacote, ao mesmo tempo foram analisando as submissões contínuas. Nós tivemos também outro fator que foi importante, que foi milhões de doses foram preparadas de vacinas e deixadas prontas, mesmo que as vacinas não fossem aprovadas. Olha o investimento de risco que foi feito aí, extremamente elevado. Então, as etapas, elas foram aceleradas, mas elas não foram puladas, né. E a segurança foi sempre a base de tudo. Essa é a lógica de nós termos um licenciamento mais rápido, mas sem renunciar à segurança e à eficácia, né. Ah, temos respostas para todas as perguntas? Não, nós não conhecemos, por exemplo, a duração de proteção das vacinas, né, mas nós precisamos, nesse momento, de vacinas com eficácia na prevenção de casos graves, né, para evitar hospitalizações, para evitar óbitos. Nós não conhecemos a eficácia, por exemplo, em crianças e grávidas, né, o que demandaria mais tempo, mas isso vai ser feito. Eventuais efeitos adversos vão ser relatados ainda na fase de farmacovigilância, que é no pós-vacinação. Então, essas vacinas são, sem dúvida, o grande legado dessa pandemia, gente. E elas, sendo aprovadas em fase 3, são seguras, elas são eficazes, e a população pode tomar com segurança, independente da nacionalidade das vacinas, independente se as vacinas estão sendo testadas em fase 3 no Brasil ou não, porque o nível de exigência, o rigor para aprovar, eles são muito altos. Agora, para controlar a Covid-19 no Brasil, não basta ter vacinas eficazes. Nós precisamos de uma ampla cobertura vacinal e nós precisamos de milhões de doses, né, de todas as vacinas disponíveis. Nós temos muito pouco, né, poucas doses ainda de vacinas. Então, à medida que nós vacinamos mais e mais pessoas, aí sim é que nós começaremos a frear a disseminação, nós começaremos a evitar o espalhamento da doença. O nosso inimigo, gente, é o vírus. É o vírus que causa uma série de efeitos adversos nos pulmões, no coração, no sistema neurológico. É o vírus que mata. As vacinas vieram para salvar vidas. Hashtag derrubir as fake news.